Pronto, estamos gravando aqui. Hoje, no servidor do Mestre dos Magos, vou fazer uma aula sobre desenvolvimento de sistemas de RPG. Noções gerais de game design de sistemas de RPG, a partir de como é esse encadeamento de processos. Como é que faz, de onde você tem a ideia, de onde você começa, a partir de que e quais são os procedimentos normalmente mais interessantes para se fazer um desenvolvimento de um sistema de RPG. Nessa aula daqui especificamente, vou falar a partir do desenvolvimento de um sistema variante de 3D e T, que é um dos sistemas maiores do Brasil, simples, direto, prático, e comentar sobre isso. Mas, no começo, a gente já coloquei aqui uma pergunta por onde começar a desenvolver um sistema de RPG. O pessoal já respondeu, deram algumas ideias que inclusive eu vou abordar. Só falando um pouco de mim, eu sou o Gai Gai, sou relativamente conhecido em alguns nichos do RPG. Eu estou no RPG há praticamente quase 30 anos, quase desde os primórdios. Só não digo que eu estou no começo do RPG no Brasil porque eu não estava. Aí é um pouquinho mais velho do que eu, mas o pessoal do Tagmar, o pessoal das primeiras versões de D&D no Brasil, aí é o pessoal ainda mais antigo do que eu. Mas eu peguei a D&D, eu vi as versões melhores do Tagmar, a segunda edição do Tagmar, eu vi o surgimento do Daimon, o surgimento do 3D e T, então esses sistemas todos eu vi. E eu sou relativamente atuante nos grupos de 3D e T, Daimon e principalmente Old School, que é o pessoal que mais me conhece. Mas então vamos começar aqui e falar, já seguindo, por onde começar a desenvolver um sistema de RPG. Essa discussão, ela vem de uma aula que eu dei ontem, também no MDM, no Mestre dos Magos Servidor no Discord, onde a gente fala, era uma mesa redonda, que era mais aberta, mais perguntas, as pessoas têm mais possibilidade de falar, sobre várias perguntas, e uma delas foi sobre como começar um sistema de RPG. como é que a gente começa com isso. E eu abordei de maneira bem rápida lá, e falei que em outro dia, eu poderia abordar para a gente falar mais especificamente sobre o assunto. E é o que a gente está fazendo, então, aqui. Como eu também falei no outro dia, por onde você começa com um sistema de RPG é o objetivo. Essa é a primeira coisa para onde você começa. Que na verdade, de forma geral, é por aí que se começa também você se juntar com um grupo de pessoas para jogar RPG. Que é o objetivo, isto é, qual é o tipo de história que vocês querem criar. Porque, tomando a definição do RPG como um jogo de criar histórias em conjunto, mediante regras, isto é, um jogo de criar uma narrativa, um enredo, com pessoas, e as regras, é o que a gente chama de sistema de RPG. Existem centenas, milhares de sistemas de RPGs. Há algum tempo atrás, quando eu falo algum tempo atrás, é há uns 10 anos atrás, existe uma grande lista, que as pessoas estavam atualizando, de praticamente todos os sistemas que foram alguma vez publicados em livro. E, infelizmente, essa lista eu perdi. Ela era atualizada online e nunca mais conseguia encontrar. Mas, na vez, isso há 10 anos atrás, existiam em torno de 4 mil sistemas de RPGs. Livros diferentes de sistemas. Eu não cheguei a ler 4 mil sistemas de RPGs. Eu cheguei a ler 200, 300 sistemas. Mas 4 mil, não. Mas, os sistemas de RPGs, eles são regras que trabalham para mediar a conversação das pessoas, para criar uma história. E aí vem a questão. Qual é o objetivo do grupo de vocês em se reunir para jogar? Porque aí nós entramos um pouco em teoria da RPG, que eu não vou abordar muito, muito, porque o foco aqui vai ser em design de sistemas. Mas, nós entramos aqui na questão da teoria de quais são os tipos de sistemas que existem e os tipos de jogadores que existem. Isso a gente fica mais para outra aula, mas é importante vocês, até mesmo enquanto grupo, conversarem e saberem mais ou menos o que cada um procura quando vai se juntar para jogar RPG. Ou seja, você é um jogador, alguém que entra numa mesa de RPG focado no desafio, você é um jogador gamista, você é um jogador que se importa pelo aspecto do jogo, de fazer o como ideal, conseguir equipamentos, conseguir tesouros, escolher as medidas exatas de vantagens e desvantagens para poder matar não sei o que e fazer, ou então fazer uma build estranha, mas que você gosta. Tipo, um mago que só que ao invés de lançar magia, você upa tudo em potencial de combate, você vira um híbrido combatente, mago, estranho. Enfim, você, esse é um jogador mais gamista, uma pessoa que enxerga o jogo de RPG como o mesmo mais próximo de um jogo. Você também tem os jogadores interpretativistas, é o pessoal que nunca sai de personagem, faz voto para o personagem, odeia quem sai do personagem, quem fala, por exemplo, ao invés de você falar o nome do personagem, você fala Cicrano, você fala o nome do jogador. Você tem jogadores que são mais focados na narrativa compartilhada, que é alguém que prefere narrar, não só ficar parado, mas narrar a história, narrar junto com o mestre. Há pessoas que estão numa mesa de RPG por nada disso, é para estar com os amigos. Tem jogador que gosta de RPG, mas principalmente é o cara que gosta de levar bebida, gosta de levar salgadinho, conversar, fazer piada, fazer meme. Então, perceber o tipo de jogo que você tem, o tipo de grupo e o tipo de objetivo é essencial. Porque este é o primeiro passo para um sistema de RPG. É você determinar qual é o objetivo que você quer com este sistema. E aí, se estávamos falando dos tipos de jogadores, temos que falar também dos tipos de sistemas. A teoria que é a mais antiga, que ainda é boa de se falar, apesar de suas falhas, é a teoria dos três grandes tipos de sistemas de RPGs. Que é o tipo gamista, o tipo simulacionista e o tipo narrativista. Ela é meio falha, mas não vamos aqui entrar muito, como eu falei, no aspecto teórico do RPG. Que aí pode ficar muito chato. Aqui o objetivo principal é design. Então, só pincelando, o RPG tem o seu aspecto de jogo, propriamente jogo. O seu aspecto de simulação, você está simulando uma realidade, um personagem interpretando. E você tem o aspecto narrativista, que é o de contar a história, o enredo desenvolvido pelas pessoas. Então, os sistemas, em maior e menor grau, todos têm um pouco disso, mas alguns têm mais um aspecto do que outros. Então, quando você pergunta qual o objetivo que você quer com o sistema, você tem que pensar. Eu estou querendo fazer um sistema para quê? Eu quero fazer um sistema que dê grandes ferramentas para os jogadores também contribuírem diretamente com a história, com uma narrativa compartilhada. E aí você tem sistemas como Fate, você tem sistemas como Apocalypse World, você tem sistemas como The Pool, você tem sistemas como... Estou só me lembrando desses primeiros na hora. Mas hoje em dia tem muitos sistemas com muitas mecânicas nesse aspecto. Fate é, atualmente, um dos maiores sistemas com essas mecânicas, com seus pontos de destino. Que você tem ferramentas diretas para o jogador, ele meio que tomar o papel do mestre por alguns momentos. Você quer um jogo que foca no desenvolvimento de personagens extremamente complexos, extremamente bem trabalhados para poder permitir uma interpretatividade dos jogadores? Então, normalmente, são sistemas como GURPS, Daemon, Storyteller, Dark Heresy também trabalha um pouco isso. E por aí vai. Você quer um jogo que foca realmente no jogo. Você quer um desafio, um desafio central que mobiliza e move o tipo de jogo que você quer fazer. Por exemplo, você tem o maior de todos os RPGs nesse aspecto, que é a D&D. O objetivo é, jogadores enfrentam desafios, normalmente na figura da masmorra. Você desce em masmorra, enfrenta monstro, mata monstro, pega tesouro para conseguir itens mágicos, para ficar mais forte, para matar monstros mais fortes, para descerem em masmorras mais difíceis e por aí vai. O aspecto jogo, o aspecto Warcraft da vida, o aspecto que muitos jogos eletrônicos são assim. Você também tem, por exemplo, jogos que não são só sobre acumulação de matar mortos, pegar tesouro, etc. Você tem, por exemplo, um jogo, um jogo bastante gamista, um sistema bastante gamista, é o sistema Gumshoe, com RPGs como Fear Itself, Exoterrorists e o próprio Rastro de Cthulhu. Rastro de Cthulhu é o sistema Gumshoe, que fez Exoterroristas, o Fear Itself e o Rastro de Cthulhu, que é um jogo gamista investigativo. Você tem, o desafio do jogo é a própria investigação e você tem pontos específicos para cada uma das experiências. Você tem uma pilha de pontos que você vai gastando ao longo de uma sessão para poder vencer esse desafio, essa masmorra, entre aspas, que é a investigação. Então, você tem sistemas gamistas que não são apenas D&D de matar monstros, você tem outros tipos. Então, o primeiro passo, o primeiro momento, a primeira colocação que você tem que fazer é pensar qual é o seu objetivo. Como falaram anteriormente, antes da gravação começar, o objetivo está atrelado não só ao tipo de mecânica que você quer fazer, você quer algo mais jogo, porque isso aí pode até anteceder qualquer coisa. Você pode chegar um dia e falar, eu estou querendo jogar um RPG onde as pessoas possam criar um personagem bem complexo e se apeguem aos seus personagens. Aí você vai procurar sistemas simulacionistas, sistemas com uma criação de personagem bem extensa. Ah, não, eu quero RPG onde eu me encontro com os meus amigos e a gente simplesmente sente e comece a fazer piada, a brincar, enquanto a gente está matando monstro. Aí você vai procurar muitas vezes um sistema gamista bem pesadão, tipo D&D 4ª edição. Onde, só um parênteses interessante, o D&D, quando ele surgiu, eu já falei isso antes, mas falo novamente, ele era basicamente um jogo de guerra, só que ao invés de você controlar exércitos, você controlava unidades pequenas, grupos pequenos. O D&Dzão, primeiras edições, ele era algo assim, que se você for ver, é surreal. Você falava assim, o mestre falava, vocês andam quantos metros? Nós andamos 5 metros, vocês andam 5 metros e dão de cara com um corredor tal. O que vocês fazem? Vamos andar agora para a esquerda mais tantos metros, vocês andam tantos metros e agora vocês encontram uma sala tal. Era assim, parecia um jogo de engenheiros, falando assim, vou andar 5 metros, parede, 5 metros, parede, rola. Olha, ouviu alguma coisa? Não, mais 5 metros, parede. E não só era assim, como os combates eram muito mecânicos, muito, ah, ataca, rola, põe, foi, rola, põe, foi, ataca, não sei o que. Era basicamente assim. E o pessoal, ele fazia isso, e muitas vezes era clássico, o pessoal estar jogando e conversando sobre a vida, conversando o que fez no trabalho, conversando sobre uma série. É uma maneira diferente, porque a maneira, nessa época inicial, o RPG estava muito atrelado aos jogos de guerra e era mais ou menos assim que funcionava. Então é interessante perceber que você pode querer um jogo que foque nisso. Um jogo que não tenha muito aspecto de interpretação, narração, que a ideia é, eu quero ter um personagem, fazer um personagem e conversar com meus amigos, falar besteira. É possível você querer fazer um sistema assim? Também é possível você querer fazer um sistema extremamente interpretativo, ou mesmo extremamente narrativo. Como o Barão de Munchhausen, eu nunca lembro, tem um jogo que cada um controla um deus, e não é o Nobilis. Tem um outro jogo sem ser o Nobilis, que cada um controla um deus e um aspecto da realidade, que o Nobilis se baseou. E eu esqueci agora o nome, mas depois eu mostro para vocês. Me lembre no final que eu procuro o link desse jogo. Então, nós temos este aspecto fundamental. Qual é o seu objetivo com o sistema de RPG que você está procurando? E, além disso, e aí foi o que também atrelaram, esse objetivo pode estar atrelado simplesmente a uma noção sistêmica geral, como ele pode estar atrelado a uma coisa específica de tema. Você quer criar um sistema, você não pensa antes, ah, eu quero um sistema só para conversar, ou se você é muito focado, eu quero quase um jogo de tabuleiro, você pode ir para o lado de tema. Eu quero um sistema que simule X, eu quero um sistema que emule tal coisa. Sobrevivência zumbi, pós-apocalipse, cyberpunk, investigativo, investigativo de horror, investigativo de horror cutuliano, cybercutulo, você pode inventar várias coisas. E aí, o que acontece? Você, caso você esteja motivado a um tema específico e não a um grupo específico, porque nós estamos falando de um grupo. Você quer um sistema para que as pessoas interpretem muito, você quer um sistema para que as pessoas contem na história, você quer um sistema para que as pessoas foquem no jogo. Agora estamos indo para o tema. Ainda assim, estamos falando de objetivos. Esse é o passo inicial para se fazer um sistema de RPG. O objetivo que você quer fazer com ele. Agora vamos falar, o objetivo focado num tema. Então, você pensa num tema, como eu falei lá, apocalipse zumbi, etc, etc. E aí você tem que pensar, o que que este tema tem? E o que, e de que modo eu posso emular isso? Então, apocalipse zumbi, normalmente relacionado a recursos escassos, tensão, sempre insegurança, a ideia de que a qualquer momento pode vir uma horda de zumbi. Você pega um papel e vai escrevendo. O que que você quer emular? Também, aí você fala, ah, mas isso é apocalipse zumbi, mas eu quero emular aquele apocalipse zumbi pastelão, em que as pessoas pegam serras elétricas e começam a picotar zumbi, e pulando a cabeça de um e não sei o que, pronto. Então, aí você está querendo botar aspectos cômicos ou aspectos exagerados, você tem que ir anotando essas coisas. Pegue referências imagéticas, pegue referências de filmes, de outros jogos, de outras, de até mesmo imagens, músicas, coisas que estejam relacionadas a isso, anime, mangá. Então, e com isso, você vai ter feito a primeira parte deste processo, que é o objetivo. Seja no âmbito sistêmico puro, seja no âmbito temático. E aí, o próximo passo, qual é o segundo passo para desenvolver o sistema de RPG? O segundo passo é você ver, você procurar o que já existe. Existe algum sistema que possa fazer isso? Existe alguma coisa que possa fazer isso? E aí você, então, deve procurar sistemas que já existam no mercado, já existam em desenvolvimento, para tentar balizar o que você conhece. Vou agora dar a pausa e abrir. Alguém gostaria de comentar sobre essa primeira parte, sobre esse momento inicial para se desenvolver um sistema que é a questão de objetivos? Alguém tem vontade? Pode comentar no chat ou pode mesmo falar. Ninguém? Então, se ninguém tem vontade de fazer um adendo ou adicionar informações, vamos então para a segunda parte, que é, portanto, você já descobriu o objetivo do sistema que você quer fazer. Você já tem o objetivo de emular um tema, é o objetivo de emular uma sensação específica. Tem um RPG, por exemplo, pelo menos acontecia muito, que eram os desafios de RPGs em 24 horas, que davam palavras-chave e você tinha que fazer sistemas relacionados a isso. Então, por exemplo, você pode botar um RPG que ficou muito famoso e que deu origem depois da mesma empresa que fez o Fate, é o pessoal que fez Don't Rest Your Head, que é um dos RPGs, assim, mais bonitos já feitos. Quem puder ler Don't Rest Your Head pode dar uma lida. Ele é maravilhosamente bem escrito, ele é tematicamente perfeito, ele é um RPG sobre pessoas que não conseguem mais dormir por terem feito algum crime que elas não conseguem se perdoar. Pense em Silent Hill, só que versão sonâmbulo. você não consegue mais dormir e, no meio da sua insônia, você acaba indo para uma realidade paralela horrível. Que é que você tem que viver seus pesadelos. E os jogadores, eles são esse grupo de pessoas que cometeram crimes horríveis e inaceitáveis, vivendo nesse mundo de insônia, porque eles não conseguem dormir e o objetivo deles é conseguir encontrar algum respaldo, algum alívio para esse sofrimento e sair deste mundo de terror. As mecânicas são incríveis, o universo é fantástico e é um dos melhores RPGs, assim, já feitos. Don't Rest Your Head. Quem puder dar uma olhada. E a base desse... Qual é a base? O que motivou? Qual é o objetivo desse cara? O objetivo desse pessoal foi criar um RPG com temáticas de culpa, Surrealismo Seria culpa e perdição, culpa e retribuição, redenção atrelados à ideia da insônia. A insônia como um fardo de culpa. E aí o RPG inteiro se fundamenta e se constrói nisso. É um exemplo, assim, de game design e RPG, assim, ímpares. Quase que únicos, assim, na história do RPG é o mesmo pessoal que fez o Fate. Então, você já viu o gabarito do pessoal que o Fate é um dos melhores RPGs atuais e um dos melhores RPGs já feitos, na minha opinião. Fate é fantástico. Mas nós não vamos falar hoje sobre Fate. Porque, como eu falei no começo, nós vamos aqui focar, então, no 3D&T. Por quê? Vamos lá. Se nós estamos falando aqui de um objetivo, você primeiro tem que ter um objetivo para poder ver quais RPGs tem no meio que você possa procurar, regras e tal. O objetivo nosso, pelo menos o objetivo dessa aula, será criar, portanto, um RPG simples, um RPG rápido, e que simule, normalmente, realidades cinematográficas de anime, mangá, supers. Esse é o objetivo. É um RPG. Com o objetivo de simular esse tipo de jogo, que ele seja relativamente genérico. Então, não tem uma temática única que você quer, um tema, uma sensação única que você quer colocar no sistema. Porque você fala, ah, eu quero fazer um sistema de jogo de heróis de quatro cores. Ou dos heróis da era de prata, dos heróis da era de ouro, dos heróis da era de ferro. Então, aí você já vai reduzindo. Não, o que a gente está procurando aqui é o objetivo, criar um sistema simples, rápido, que pessoas possam aprender rapidamente, sem grandes dificuldades, com rolagens rápidas, ação rápida, e que simule, que procure, então, cenários de anime, mangá, supers, etc. Então, para o motivo dessa aula, então, vamos supor, a gente procura, e tem vários RPGs que fazem isso. Vários e vários RPGs que fazem isso. MHR, Marvel Heroic, Roleplay, Phase Rip, você tem Triumphant, você tem Super Red, você tem Wushu, você tem Feng Shui, você tem Daimon Anime, você tem Gups, artes marciais, você tem Mutantes Malfeitores, você tem, enfim, você tem Simple Heroes, você tem Have A Go Heroes, você tem OVA, BESM, já falei aqui, 13 sistemas de RPGs. Você tem dezenas de sistemas de RPGs, você tem Exalted, terceira edição faz isso, Exalted, segunda edição também faz isso, você tem Aberrante, você tem, enfim, não vou ficar citando uma dúzia de sistemas de RPGs, mas você tem vários e vários sistemas que fazem esse tipo de questão. só uma pausa falando, ali eu vou responder as perguntas agora na próxima pausa. Então eu vou continuar aqui. Você tem vários sistemas de RPGs, você pode escolher. No caso, vamos escolher aqui o 3D IT, porque a aula, eu já tinha escolhido diante de uma, o 3D IT para a gente falar. É um sistema relativamente conhecido no Brasil, muita gente que pode estar ouvindo aqui a aula, conhece o 3D IT, e ele cai nos critérios e objetivos que a gente está querendo. Qual é o objetivo? Criar no RPG um sistema simples, rápido, que permita, que qualquer um possa aprender, que as rolagens sejam rápidas, que a forma seja rápida de rolagem e tal, e que simule jogos cinematográficos, de supers e de anime e mangá. 3D IT é basicamente um RPG, cujo objetivo foi ser feito para isso. Para isso, então nós vamos agora para a segunda parte. você já encontrou uma base, e é isso que eu vou falar agora, o Vitor Narc, qual 3D IT baixar? Baixar ou comprar. Inclusive o Alpha está de graça, você pode ir no site da Jambol, se não me engano, é gratuito o 3D IT Alpha, que é a última versão. Então nós vamos aqui, e o que é 4D IT? 4D IT é uma versão de 3D IT, que usa o D20, que praticamente já foi excluída da realidade. Então, quando eu falo de 3D IT, não estou falando de 4D IT. Mas então, você agora já tem um objetivo, você já escolheu um sistema de base para tentar se balizar. O primeiro passo é você ler esse sistema, compreender esse sistema, compreender como esse sistema funciona. porque muitas pessoas começam a querer fazer uma alteração em sistema, mudar sistema, criar sistema, sem entender as bases que levam para a escolha dos aspectos de design de determinado sistema. Isso é muito importante, é muito curioso, porque para você começar a fazer uma mudança no sistema, você tem que parar, pensar, e se perguntar por que que os criadores desse sistema colocaram, por exemplo, esta regra. Isso é muito importante. Novamente, eu gosto de citar D&D, especialmente D&D antigo. O D&D antigo, ele tinha umas regras muito estranhas, muito, muito, muito estranhas, e muito diferentes. Como, por exemplo, em D&D antigo, primeira edição, e segunda edição, lá, D&D, você tinha limite máximo de níveis para personagens não humanos. Na verdade, humanos podiam ir até o nível 27 ou 37, não lembro agora exatamente de cabeça, mas era um número estranho, não era um número fechado, 20, 40, como é hoje. Era ou 27 ou 37, eu tenho quase certeza que é 37. E, por exemplo, anões podiam ir até o 14º nível como guerreiros, isso na D&D, porque no D&D antigo, as raças eram classes. Elfos só podiam ir até o 8º nível, Ralfos só podiam ir até o 7º nível. E aí você se pergunta, nossa, por que isso? O que acontece? Isso é ridículo, eu vou retirar. Para você retirar isso do seu RPG, você tem que entender por que essa regra existe. E essa regra existe especificamente para não humanos, porque eles são, a base deles eram muito mais fortes do que a dos humanos. Então, os humanos, eles eram no começo muito mais fracos, mas depois ficavam muito mais fortes por causa dos níveis. Aí você pode mudar? Pode, você ainda pode mudar, mas agora, quando você mudar, você vai entender por que que esta regra existia. Isso é muito importante. isso é essencial. Para fazer qualquer mudança, você tem que entender por que um determinado design existe num sistema. E agora vamos focar um pouco no 3D e T. Porque, como falou o NARC, ele falou, qual o 3D e T? E esta é uma pergunta importante. Quando você encontra um sistema que você quer balizar para o seu RPG, o seu próximo passo é procurar saber tudo sobre esse sistema. por que? Primeiro, porque se o sistema ele já funcionar, ele já ser algo, já for algo que funcione, que não tenha problemas, que você possa aplicar, acabou o seu trabalho. Você não precisa fazer mais nada, está aí o sistema pronto, acabou. GG. Agora, se você vir algo que você não gostou, que você quer mudar, aí tudo bem, aí podemos continuar com o trabalho. Mas o primeiro passo é você ver o sistema e você vai ler sobre esse sistema. Lembrando, se o seu objetivo é realmente pensar num aspecto de design de um novo sistema, você não pode só ler esse sistema como um jogador, nem mesmo como um mestre. O jogador ele lê procurando o sistema para poder criar seu personagem e sobreviver. O mestre ele lê o sistema procurando pensar em fazer aventuras e tal. Você tem que ler como um desenvolvedor. é mais do que ler como um mestre. Você está lendo esse sistema vendo ok, por que que esse sistema tem quatro atributos? Por que esse sistema usa pontos de vida contados ao invés de níveis de ferimento? Por que esse sistema ele não tem penalidades para níveis de ferimentos altos? Por que que esse sistema não tem penalidade para visibilidade baixa? Ou tem penalidade para visibilidade baixa? Você tem que ver o sistema nas minúcias por que que o sistema é assim? E um desses passos é você procurar as versões desse sistema. Então é muito importante não é essencial não é obrigatório mas é muito importante caso você realmente queira fazer um trabalho mais extensivo mais duradouro você procurar todas as edições desse sistema. As vezes quando a mudança de uma versão para outra é muito grande você não precisa fazer isso por exemplo D&D as mudanças da primeira edição para a segunda D&D são relativamente próximas então daria para você procurar um no outro mas da segunda D&D para a terceira mudança imensa é outro sistema da terceira para a quarta mudança imensa é outro sistema da quarta para a quinta mudança extrema é outro sistema completamente diferente então não necessariamente para você compreender o D&D quinta edição você precisa ler a primeira edição de D&D por exemplo mas muitas vezes é interessante você ler as edições de um sistema quando elas são relativamente semelhantes e aí vamos focar de novo no 3D&T o 3D&T ele tem as seguintes versões que até muitas pessoas não conhecem que eu vou até chamar de nomes mais interessantes porque há poucas pessoas estudando o 3D&T além disso eu vou deixar para vocês no final porque eu tenho uma série de vídeos em que eu analiso profundamente cada uma das versões de 3D&T que são totalizo em torno de duas horas duas a três horas de vídeo analisando cada uma das versões de 3D&T então aqui eu vou fazer mais rápido até porque senão ia ser muito longo mas eu vou falar de uma maneira geral o 3D&T ele começou como D&T defensores de toque edição 0 ou edição primeira edição como pode ser colocado que era bem diferente mas de forma geral o 3D&T é interessante porque ele nunca mudou as suas regras de maneira imensa a primeira edição de defensores de toque ainda é suficientemente parecida com a edição alfa atual muito parecida mas tinha suas mudanças suas variações bastante concretas as vantagens eram todas diferentes os pontos de experiência eram todos diferentes e aí você então tem uma mudança real mas o que é o 3D&T e como ele se refere ao nosso objetivo de criar um sistema simples para jogos de anime mangá super e etc 3D&T é um sistema que tem apenas 5 atributos força habilidade resistência armadura poder de fogo e que eles são quase que autodescritivos força é para você atacar de perto e a sua força física do personagem habilidade é tudo relacionado tanto a destreza e agilidade do personagem como também a sua inteligência também utiliza essa habilidade resistência são os pontos de vida capacidade do personagem resistir sua força de vontade sua resiliência etc armadura é a sua capacidade de resistir ataques físicos e poder de fogo é seu ataque à distância basicamente é isso e aí você complementa essas questões com vantagens vantagens e desvantagens desvantagens como má fama inculto ambiente específico fraqueza etc e vantagens são na maioria das vezes poderes voar arena membros elásticos aceleração etc então este este é o cerne de 3DT e isso nunca mudou além disso o fato de ele usar um D6 não um D6 o fato de ele usar D6 às vezes dependendo da variação do sistema 3DT mudou isso então nós temos um sistema que é bem direto poucos atributos ficha direta bem fácil você ainda tem os aspectos das perícias que você tem também no 3DT que também são bem diretos bem fáceis e pronto essa ideia ele cai no objetivo que nós queremos e agora nós vamos então analisar podemos usar 3DT sem nenhuma razão sem nenhuma nenhuma razão não nenhuma mudança concreta podemos pegar uma das versões e ficar com elas e acabou ou vamos fazer então uma variação então esse segundo passo é você já escolheu um sistema que está próximo dos seus objetivos e agora você vai fazer uma análise profunda dele e para isso você tem que ver todas as versões novamente vou falar só um apanhado rápido em geral de todos os 3DT que existem nós temos o Defensores de Tóquio primeira edição que eu falei nós temos o Advance de Defensores de Tóquio a DIT que pode ser chamada de segunda edição de 3DT ou 2DT nós temos o Defensores de Tóquio depois que surgiu que é o 3DT propriamente dito que o 3DT ele surgiu já com uma mecânica diferenciada enquanto que no Defensores de Tóquio no começo era 1D6 mais o atributo na terceira edição primeira versão que surgiu era 1D6 por ponto de atributo então se você tem força 3 você vai rolar 3D6 e somar pronto depois surgiu o Defensores de Tóquio Casca de Banana que é uma edição raríssima muito muito difícil de encontrar essa versão inclusive como ela não é mais vendida ela não mais é possível de encontrar eu disponibilizei eu mesmo fiz o scan da minha versão e coloquei na internet como ela não pode ser comprada ela não pode ser vendida eu coloquei porque é uma edição muito importante muito diferente e impossível de achar então eu disponibilizei para as pessoas poderem ter acesso e o Defensores o 3DIT que é podemos chamar de DIT Revisado que é esse da Casca de Banana ele lembra muito a primeira versão de 3DIT original Defensores de Tóquio original mas melhorada para mim para mim de todas as versões de 3DIT o da Casca de Banana é melhor para mim e não vai dar para explicar exatamente por que nessa aula senão vamos demorar muito tempo eu vou deixar o link dos vídeos e vou deixar também a Casca de Banana para vocês darem uma olhada para vocês verem porque eu tenho vídeos falando 3 horas sobre isso aqui senão essa aula vai ficar muito muito longa então voltando você tem então DIT ADIT 3DIT versão base aí você tem o DIT que é o DIT revisado da Casca de Banana você tem o 3DIT turbinado você tem o 3DIT expandido não você tem o 3DIT turbinado aí você tem o expandido e turbinado e já é mais uma versão aí você tem o a sétima versão que eu esqueci agora o nome mas é uma versão que tirou os dados 1D6 por ponto de atributo e voltou a ser 1D6 mais atributo e aí virou o paradigma do 3DIT alpha como é no alpha você tem normalmente o combate na base de 1D6 mais um atributo de ataque força ou poder de fogo mais habilidade e a armadura na hora da defesa você soma também com habilidade esse é o paradigma do 3DIT alpha que já está numa versão avançada que é o paradigma do manual do defensor que é o último grande manual de 3DIT lançado que traz novas regras para o 3DIT alpha e aí você fala ok tem todas as versões como eu vou escolher uma para me basear ou porque elas são diferentes entre si qual é que eu vou escolher lembrando qual é o nosso objetivo criar um sistema que seja simples rápido rolagens rápidas prático fácil de aprender e que possa jogar jogos de heróis super heróis anime mangá e cinematográfico tipo die hard é duro de matar é max pain matrix essas coisas então com isso em mente qual 3DIT escolher e aí você vai ver por exemplo 3DIT alpha porque é a última versão então em teoria é a melhor não necessariamente 3DIT alpha para quem conhece atualmente o 3DIT alpha ele é um sistema muito complexo ele é muito combeiro porque um foco central do 3DIT alpha são os kits o que isso quer dizer você tem uma quantidade enorme de coisas que você pode colocar no seu personagem kits específicos que você pode somar no seu personagem que vai fazendo movimentos únicos com não sei o que que faz combinações específicas que quando você combina um kit com outro você dá 10 mil de dano a mais não sei o que e aí você vai vendo que fica um sistema muito complexo não é o que a gente quer a gente quer um sistema mais geral mais simples então vamos pegar o que qual versão o expandido e turbinado vamos pegar qual então é nesse momento que você vê ah é eu estou procurando aqui e eu vi que eu gostei de alguma coisa da casca de banana ah eu vi aqui que eu gostei também do expandido e turbinado ah eu vi você vai vendo então que é uma colagem de coisas de que você gosta então você já concluiu não tem um sistema que eu quero mas eu tenho aqui ferramentas coisas de um sistema que me interessam então pronto agora que você já fez todo o processo de ler de ter um objetivo encontrar um sistema que supra esses objetivos e já leu sobre o sistema percebeu quais são as questões dele então agora você viu também que esse sistema sozinho ele não subiu suas necessidades então você vai agora para o processo concreto de desenvolvimento da sua mudança seja de fazer só uma variação do sistema seja de fazer um sistema completamente diferente e aí agora que você já está munido disso você já viu que não tem o que você quer então há razão para você desenvolver algo e agora vamos para a terceira parte da aula que é vamos desenvolver então essa variante eu vou pegar a variante que eu desenvolvi para servir de exemplo que é uma variante 3DIT que começou realmente como uma variante do sistema 3DIT que inclusive chamava de 3DIT Ultra mas aí se tornou uma variante do sistema diferente o sistema Ultra e agora a gente vai de maneira novamente não vou poder fazer muito complexamente os detalhes mas aí nós vamos agora falar ok qual é o processo agora o que eu vou mudar como eu vou mudar o que eu quero mas primeiro a pausa alguém quer adicionar alguma coisa alguém gostaria de falar alguma coisa pode comentar no chat se quiser falar ou se não tiver ninguém para falar eu vou responder essa pergunta do Ali vocês podem fazer mais perguntas e eu vou responder quando houver pausas e eu peço que vocês não façam perguntas em privado eu não vou ver privado porque eu estou gravando eu não quero clicar na imagem de vocês para aparecer os seus nomes então façam as perguntas no chat a pergunta de Ali como adequar um sistema que assemelha a seus interesses porém suas regras podem não ser um tanto avançadas não entendi direito a pergunta você pode elaborar melhor como adequar fala posso falar você pegar um sistema que ele é meio avançado você tem umas regras que você gosta do sistema porém tem algo do sistema que você não curte muito só que você não consegue encaixar nele como é que você consegue fazer o sistema ficar bom mas você não consegue encaixar você está falando de outro sistema outras regras de outro sistema montar um sistema a partir de um outro sim elaborar um sistema mais básico a partir de um outro porém você não você tem existe algumas regras que você não consegue existe algumas regras que você não consegue encaixar direito você tem algum exemplo prático disso que você está falando eu já tentei fazer um de 5ª edição D&D um sistema um pouco mais simples onde você diminui a quantidade de talentos e as perícias elas não existem perícias e talentos são a mesma variante ok você está querendo simplificar então o sistema seria são atributos as perícias e talentos são a mesma variante a classe é mais variada o sistema escolhe uma classe para determinar e dependendo do pacote que ele escolher ele define os pontos que ele tiver mais avançado vai depender a partir do backlog do personagem pronto então você está querendo é mais no aspecto de simplificação ou como um processo de modificar um sistema para seus próprios interesses essa é a sua pergunta então teria mais que mais nisso ok essa é uma pergunta bastante complexa e basicamente é de para uma outra aula porque aí é mais uma aula menos num aspecto de desenvolver algo completamente novo ou uma variante e simplesmente como tunar um sistema você tem um sistema como você vai tunar esse sistema para alguma coisa específica isso é uma é basicamente uma outra aula porque que aí eu vou estar a gente vai discutir já a gente está discutindo nem em variantes nós estamos discutindo é o mesmo sistema mas eu quero por exemplo reduzir a quantidade a ameaça dos monstros ou focar num aspecto de viagem dentro de D&D 5ª edição você quer adicionar ao sistema expandi-lo por alto como eu não vou poder responder em muitos detalhes eu por alto diria para você dar uma olhada em GURPS porque GURPS é o grande grão mestre de tudo relacionado a isso porque GURPS é essencialmente é um sistema que tem uma base muito simples mas que você tem infinitas modulações que você pode fazer nele e GURPS é o grande o grande mestre o grande ensinador o grande professor para qualquer desenvolvedor qualquer desenvolvedor de sistemas game designer que queira basicamente modular e tunar sistemas porque ele é o grande mestre nisso é um sistema que é feito para isso ele é perfeito nisso então dar uma lida em como GURPS faz com suas expansões o que ele muda como ele muda quais são os parâmetros é um começo e mais do que isso infelizmente não vou poder responder porque é realmente uma outra aula que é menos um design novo de um novo tipo de sistema e mais você tem um sistema e você quer expandi-lo isso é um pouco diferente mas de forma geral GURPS leia GURPS que você vai ter uma noção muito boa sobre isso vendo mais duas perguntas fora da casca fora da casca de banana qual 3DIT você recomenda? 3DIT expandido e turbinado muito bom não existem ainda muitos kits as raças são horríveis sinceramente as raças em 3DIT são muito quebradas muito, muito, muito quebradas então sinceramente o melhor mesmo da casca de banana você pode pegar o expandido e turbinado e desconsiderar raças e kits também ajuda muito porque uma das grandes questões do 3DIT é que ele deixou de ser um sistema simples para se tornar um sistema baseado em combo 3DIT é 99% combo ele só funciona na base de combo atualmente você junta kit com raça e faz um combo infinito e destrói todo mundo então esse é o grande problema para mim do 3DIT que inclusive me motivou a fazer o ultra que era para ser uma volta aos primórdios de 3DIT buscando uma simplicidade vamos ver mais uma pergunta gostaria de ter uma opinião sobre regras de balanceamento para teste de atributos e habilidades essa vai ser a última pergunta que eu vou responder porque é para a gente poder dar continuidade com a aula e eu gostaria que você cardeal falasse um pouquinho mais porque eu não entendi exatamente gostaria de sua opinião sobre regras de balanceamento para teste de atributos e habilidades como assim balanceamento entre atributos e habilidades se puder pode elaborar escrevendo porque como uma coisa geral normalmente atributos se relacionam com ações mais gerais e habilidades mais específicas então uma regra bem básica é fazer com que atributos sejam mais caros do que habilidades se atributos eles falarem muito baratos não há porque você comprar habilidades então eu não sei se eu poderia responder mas tipo acho que o balançamento que está se referindo seria algo mais adaptação do jogo para o sistema próprio dele que tipo dependendo do que você vai modificar alguma habilidade ou algum suplemento pode acabar ficando muito overpower para um personagem pode ficar muito forte entendeu? sim de forma geral acaba ficando muito fraco de forma geral sobre isso de atributabilidade atributos tendem a ser algo mais geral genérico e habilidades mais específicas desde que você bote que seja mais difícil você conseguir atributos com habilidade já vai ter aí um pareamento mínimo sobre como você adaptar quais habilidades terem num determinado cenário e tal aí varia muito cenário para cenário e é muito específico a regra básica como a gente está falando aqui nessa aula você tem que ter um objetivo e aí tendo esse objetivo você tem que procurar sistemas que já existem é impossível eu diria hoje que é impossível você não encontrar um sistema que já tenha existido antes sinceramente sem nenhuma sem sacanagem pessoal é impossível não ter havido um sistema que tenha tentado fazer o que você está procurando fazer porque tem sistema para absolutamente tudo eu gosto de falar do sistema que eu encontrei que é incrível é incredible pitfalls que é um sistema sobre um mundo que é cheio de buracos e o grande objetivo é você não cair nos buracos tem jogo para tudo hoje em dia então é muito improvável se você não encontrar um jogo de RPG procure um jogo de tabuleiro um jogo eletrônico e aí é ainda mais impossível você encontrar algo que não exista então se não tiver nada 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 que faça o que você quer procure por similitude você quer fazer algo que não existe mas tem monstros então vá ver D&D vá ver alguma coisa porque você pode ter uma base e com essa base você então poderá ir seguindo o processo no caminho de criação então você quando você fala adaptar habilidades e atributos depende se você quer algo de combate algo de artes marciais vá procurar por exemplo Fight um sistema de RPG que tenta simular jogos de luta vai procurar Beat'em Up vai procurar Wuxu vá procurar GURPS artes marciais vá procurar Street Fighter RPG Mortal Kombat RPG então você pode procurar isso e aí você pode basear mais ou menos vá procurar Wuxia que é um outro sistema também tem um outro que é Chin Chin é também um RPG muito bom e a expansão que é Wudan então vá procurar essas coisas que você vai encontrar basicamente é isso você procurar algo que já existe para você poder ter uma base ver como isso funciona e trabalhar nisso então vamos ir agora para a última parte da aula que é o desenvolvimento propriamente do sistema a partir de tudo que a gente falou novamente vai ser algo rápido qualquer uma dessas partes eu posso voltar e fazer uma aula específica só sobre uma das partes sobre o objetivo sobre a análise de um sistema previamente estabelecido e sobre o desenvolvimento de um sistema porque cada uma dessas são aulas diferentes eu estou fazendo aqui um apanhado geral de game design até para ajudar e ter um panorama geral para todo mundo então voltando resumindo nós temos como objetivo nós fechamos o objetivo de criar um sistema rápido simples rolagens rápidas fácil de aprender que simule que seja genérico e simule realidades de supers cinematográfico anime e mangá nós chegamos como 3DIT como a base porque ele consegue fazer tudo isso e aí nós vamos ver então agora nós vimos que o sistema não é exatamente aquilo que a gente quer então a gente vai ter que modulá-lo alterá-lo para ser o que a gente quer e com isso agora nós vamos ver para desenvolver o sistema você então procurou um outro sistema anterior e agora o seu próximo passo é ver o que você não gostou do sistema o que você quer para chegar mais próximo desse objetivo que você procura e aí então analisando 3DIT novamente eu tenho vídeos que eu falo durante 3 horas de uma análise bem profunda sobre 3DIT aqui eu não vou fazer mas aqui eu vou dar um resumo quais são os problemas com 3DIT com 3DIT moderno a alfa para cima o maior problema de 3DIT é que ele se tornou um sistema muito complexo então ele traiu os seus objetivos iniciais de ser um sistema simples rápido que qualquer um possa jogar e sem grandes problemas porque apesar dele ser simples ainda em teorias mecânicas serem simples na prática com os muitos kits raças e as partes móveis que é chamado de poxa eu vou esquecer a terminologia a terminologia que se utiliza para demonstrar quando o sistema crunch quando o sistema tem muita coisa muitas partes móveis é o crunch do sistema quando ele por exemplo lista de mais listas de vantagens listas de talentos listas de classes o crunch dele é muito muito grande em 3DIT alfa para cima ele acaba pecando nos seus próprios problemas relacionados a isso porque ele tem muita muita coisa muitos kits muitas partes móveis se interconectando se comunicando e que acaba atrapalhando nesse objetivo de ser simples rápido e rasteiro então aí nós vamos para as versões antigas que não tinham isso e tentamos ver quais são os problemas com ela e o grande problema de 3DIT que vocês podem ver isso mais longamente nos vídeos mas aqui eu só vou dar mesmo o resumo um grande problema de 3DIT é que ele não tem uma fora alguns problemas de rolagem ele o maior problema dele relacionado a questões mecânicas estatísticas é a sua falta de progressão em dano e taxa de vida o que é isso? isso aí inclusive é útil para qualquer sistema que vocês queiram fazer quando você tem um sistema de jogo especialmente um sistema com foco em desafios combate um foco em batalhas você tem que tentar simular a progressão do dano e a progressão do HP que normalmente são as mecânicas fundamentais de um sistema gamista é dano e HP veja que é assim que funciona em D&D que cada classe tem uma taxa de aumento de vida com os dados de vida funciona assim em trocentos outros RPGs até da Emon é assim a base para a maioria desses sistemas é você tem que ter uma taxa de progressão para poder dizer um oponente ele é de nível tal o outro oponente é de nível tal porque ele causa mais dano e tem mais vida e tem mais defesa sistemas que não tem pontos de vida eles tem uma taxa de progressão de dano e absorção de dano como por exemplo mutantes malfeitores como por exemplo ícones como por exemplo outros sistemas onde você pode até vamos supor que todo mundo só tem 10 de HP porém apesar de todo mundo só ter 10 de HP um Godzilla tem 100 de armadura enquanto que uma pessoa normal tem 0 de armadura o Godzilla causa 100 de dano a pessoa causa o dano da arma que vai até 3 então a grande diferença está na taxa de causar dano e absorção de dano em 3DIT você tem um misto que é uma absorção de dano na base de armadura e os seus pontos de vida o que acontece em 3DIT é o seguinte normalmente o combate ele se dá vou pegar aqui o 3DIT clássico que é 1d6 mais seu atributo menos a taxa de defesa do oponente que é a armadura e às vezes a armadura mais 1d6 o que nós temos aqui nós temos uma taxa de dano que é constante vocês percebem isso matematicamente você tem 1d6 que é é o mesmo valor para o ataque para a defesa a defesa rola 1d6 e o ataque rola 1d6 então como os dois tendem a ser iguais que é o mesmo tipo de rolagem você pode até tirar a equação e aí você tem o que? você tem atributos que também que é ter espáribus quando você tem oponente que é uma das formas também de você testar a maneira mais básica de você testar um sistema especialmente sistemas relacionados a combate é você colocar oponentes iguais você essa é a basilação fundamental a base inicial de qualquer sistema que você tem que te afocar em combate de D&D a 3D&T a ícones a dungeon o que quer que seja o sistema Shadow of the Demon Lord Era do Caos Crepúsculo Mutantes e Malfeitores a base é pegue dois oponentes iguais coloque um contra o outro e a ideia é que um tenha sempre em torno de 50% de chance de ganhar o outro tem que tender pra isso esse é o fundamento geral deles e o que acontece em 3D&T você vê que tem pegando esse 3D&T clássico desde D&T a D&T e todos os 3D&Ts inclusive o Alpha você tem uma rolagem de dado somada a um atributo versus uma rolagem de dado somada a um outro atributo de defesa um atributo de ataque versus um atributo de defesa se vocês perceberem você está vendo que contra oponentes iguais a tendência é que os danos eles tendam a 0 vocês podem perceber isso se os valores foram iguais a tendência é ir para o 0 ou a variação do D6 então considerando aí você tem que ter uma noção de estatística considerando as rolagens médias do D6 que tende a 1 a 3 50% e 4 a 6 outros 50% então você vai ter uma variação de dano tendendo a 1 então a média de dano em 3D&T sobre esse ponto de vista ele vai ser em torno de 1 1.52 acabou então nós concluímos isso a partir da própria maneira como o sistema é construído qual o problema? o problema é que esse dano causado ele vai imediatamente contra os pontos de vida do oponente como é que são os pontos de vida em 3D&T você tem 5 pontos de vida para cada ponto de resistência então você tem 1 de resistência e tem 5 pontos de vida você tem 2 de resistência você tem 10 pontos de vida você tem 3 de resistência você tem 15 pontos de vida e por aí vai é alterado por kit, vantagem, etc mas essa é a base e aí nós temos um problema vocês conseguem ver o problema? repare o problema nisso todo é que você tem uma rolagem de dano que tende a um dano constante de 1 a 2 porém você tem uma taxa de vida crescente que não está relacionada a esse dano você tem uma taxa de dano constante versus uma taxa de vida crescente o que acontece em níveis baixos com personagens com 5 pontos de vida eles vão morrer com em torno de 1 a 5 ataques é de 5 a 3 ataques mais ou menos quando você vai para 10 pontos de vida você dobra essa quantidade quando você vai para 15 pontos de vida você triplica essa quantidade quando você estiver enfrentando oponentes muito fortes iguais o que acontece é quando você tem personagens fraquinhos se enfrentando humanos normais eles se matam em poucos golpes quando você tem Goku enfrentando Frieza que em teoria numa ideia de equilíbrio você tem que ter oponentes iguais eles vão sempre manter uma taxa de quanto ele vai precisar para derrotar outro você tem que escolher vai ser o que 10 golpes 5 golpes vai ser 20 golpes não interessa a taxa o que interessa é que você tenha que ter no seu design uma constância nisso você quer colocar não importa se são dois humanos normais se enfrentando ou se é Goku versus Frieza se enfrentando você tem que ter uma noção sobre isso o que acontece é que em 3DIT você tem uma taxa de dano que não cresce versus uma taxa de pontos de vida que cresce e o problema com isso é em nível baixo você vai se matar em poucos golpes e em nível alto você nunca vai se matar se você está perdendo em torno de 1 a 2 pontos de vida com personagens com 50, 100, 200 pontos de vida a luta vai durar para sempre e nada vai acontecer então este é um dos problemas maiores relacionados a 3DIT e que foi uma das coisas que eu quis mudar com o Ultra então a primeira grande mudança no Ultra foi descobrir uma saída para isso e a saída encontrada tem várias possibilidades porque qual é o problema aqui o problema central antes que alguém fale que posso falar ah mas em 3DIT você escapa disso com o Kits e Raças mas como eu falei Kits e Raças eles já quebram o objetivo o objetivo é que seja simples, rápido prático e que não tenha muita dificuldade Kits e Raças eles tornam muito difícil e basado em combo não é isso que eu quero eu quero uma mecânica simples fundamentada nos esqueletos que eu falei da rolagem do dado com o atributo versus a rolagem do atributo de ataque versus a rolagem do dado mais o atributo de defesa acabou é isso que eu quero então o grande problema é essa diferença entre a taxa de dano e a taxa de pontos de vida você tem uma taxa de dano constante versus uma taxa de pontos de vida crescente então você tem que mudar possibilidades existem muitas você pode por exemplo tirar a taxa crescente de pontos de vida só que aí você vai tirar um dos aspectos fundamentais do sistema então não então o grande foco é colocar uma taxa de dano crescente se você colocar uma taxa de dano crescente a coisa vai mudar e aí gente eu vou ter que dar uma pausa aqui rapidinha de 5 minutos podem abrir seus microfones e discutir porque eu quero eu quero saber me digam aí como vocês resolveriam esse problema de 3D&T como vocês sairiam desse problema vocês podem conversar um pouquinho entre vocês não conversar mesmo porque eu literalmente vou ficar mudo em 5 minutos que eu vou ter que resolver um pequeno probleminha aqui com os cachorros então 5 minutinhos por favor conversem entre si pra não ficar gravando só som vazio então já venho sei lá dá pra poder aumentar o dano de ataque de cada personagem na mesma proporção que aumenta a vida deles assim como o armador eles teriam tanta força quanto eles têm de vida então mesmo se o personagem tivesse muita vida ele também morreria na mesma proporção que o personagem morreria com pouca vida então se fosse um personagem de nível 1 ou de nível 10 não ia fazer diferença morreria em 5 golpes galera daqui é sinistra só quer ouvir eu particularmente eu não gosto muito de trabalhar com níveis não não sou muito fã de níveis de evolução eu acho que isso simboliza muito videogame e eu não eu não gosto da alusão de videogame dentro do RPG entendeu é basicamente isso os RPGs são baseados a diferença é que você simula uma uma vez eles interpretam os personagens em si tá ligado você não simula um eu concordo mas discordo nesse aspecto porque baseado em videogame quando você fala no nível quando você cria uma linha de nível da mesma forma que por exemplo um MMO você praticamente se afasta muito uma pessoa de nível 1 para uma pessoa de nível 20 aí beleza tá jogando videogame mas por exemplo se você tem uma constituição de criação básica de um ser humano por exemplo ser humano de forças iguais realista uma coisa muito mais realista você não vai trabalhar com essa linha de nível não existe um ser humano nível 20 que um ser humano nível 1 de mesma constituição física entendeu eu gosto mais da linha adequar esse nível vamos dizer nível entre aspas como você faria para adequar um nível de um personagem que seria teoricamente superior a outro então na minha visão é assim eu gosto de sistemas que você cria a sua linha de criação do personagem baseando-se em como seus atributos foram constituídos ao longo da vida por exemplo fui lá e distribuí meus pontos de atributo para que eu tivesse aquela constituição uma coisa é você ter uma maior taxa de probabilidade isso é minha visão maior taxa de probabilidade de conseguir executar uma tarefa porque isso simboliza para mim o quanto você é hábil ou fez aquela ação é diferente de o quanto que eu posso aplicar mais de dano na minha visão o nível é uma coisa muito videogame entendeu eu não gosto da linha do nível para qualquer tipo de jogo de RPG você imagina um sistema mais se baseando em uma probabilidade baseada no backcloud do personagem se o personagem é um militar então ele tem um conhecimento maior sobre armas técnicas de combate isso se você fosse construir um personagem onde o nível de habilidade um médico por exemplo um cirurgião se você fosse construir um cirurgião a tua probabilidade de ter um acerto maior naquela tua prática de rotina que faz que faz sentido no teu background na tua rotina de trabalho no teu estudo beleza ah não eu sou só um médico que se formou e sou clínico geral você pode fazer uma cirurgia ah eu estudei isso mas eu não tenho nível de um cirurgião de repente o meu intelecto a minha mente o meu atributo mente é igual dele mas a minha habilidade para ser um cirurgião não é igual a dele por isso eu sou muito fã dos sistemas que usam a linha de atributo mais habilidade para chegar a um resultado de chance de acerto entendeu por isso até que eu fiz essa pergunta das probabilidades aí serem justas eu queria uma opinião mesmo dele do 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 gagaia sobre preso o problema é que com isso daí é muito difícil de levar para mais para frente no jogo cara porque fica um travado forma de levar tudo bem ele tem um background ele é perito em uma área específica mas como você planeja evoluir essa determinada área dentro do jogo então por exemplo se você tiver uma linha inicial pega um adolescente pode pegar usar a vida como base para fazer isso você pega uma pessoa que está no nível de estudo e aí ele começa ali ou mesmo um cara treinando um cadete ou um cara treinando luta ou uma pessoa que está treinando tecnologia sei lá estudando tecnologia e ele está no nível inicial e aí você diminui a probabilidade dele de ter acerto porque ele ainda está no nível inicial na habilidade mas a inteligência dele pode ser similar à inteligência de um por exemplo de um professor só que o professor tem muito mais habilidade que ele por isso o professor tem um nível de habilidade maior então vocês conseguiram mais a área de conhecimento o aluno ele tem algumas detalhes ele sabe algumas informações só que o professor ele sabe um pouco mais ele estudou essa área por isso mesmo que ele conhece um pouco mais sobre o assunto ele tem mais controle sobre didático sobre aquela área entendeu seria mais ou menos isso exatamente na minha visão assim é que eu gosto do RPG mais cinematográfico voltado não voltado para níveis de evolução mas sim melhoria de habilidade você literalmente pegar um arco e flash e ficar treinando tanto com ele a ponta da sua habilidade crescer e você ter uma chance de acerto muito maior com ele só voltando aqui pronto voltei aqui só vendo aqui só pegando esse fim da conversa de vocês você está conversando muito mais sobre o aspecto de experiência de personagem em desenvolvimento de habilidade e isso isso aí é uma outra conversa isso inclusive o design de experiência em um sistema de RPG é bastante complexo e aí a gente pode conversar esse especificamente que você está falando é um tipo de experiência chamada experiência é caramba eu esqueci o nome mas é a experiência que você quer ganhar você quer dar ao personagem não em pontos de experiência mas estilo quanto mais ele usa uma perícia mas ela evolui você tem alguns RPGs clássicos que trabalham com isso como o próprio Call of Cthulhu sexta, sétima edição e oitava você tem RPGs como The One Ring que trabalha diretamente isso para mim é melhor melhor que o sistema de RPG que tem isso você tem o Unknown Armies que também usa isso segunda edição e por alto são só esses que eu conheço então de qualquer forma você tem esse tipo de coisa mas aí é um outro tipo de conversa nesse aspecto saga saga é um sistema acho que existe um sistema só que é genérico então é mais fácil se conhecer de um dos cenários saga puro saga não lembro assim não é bom o sistema eu estava olhando esses dias só que acho que está incompleto aquela porcaria não consegui entender não mas ele é assim pelo que eu entendi da forma que ele estava falando aí pera mas você está falando que é um sistema aqui do servidor ah sim cara ele é um sistema baseado em D&D ah ok mas aí é que eu estou pera eu estou ouvindo eu estou ouvindo o eco a evolução a evolução é dessa forma ok ela você vai treinando e vai voando é mas falando é que citando simplesmente sistemas underground é complicado sistemas sistemas indie brasileiro underground que não foram publicados eu conheço quase todos os grandes sistemas que já foram publicados quase então saga se for um sistema indie eu não conheço não mas voltando então a aula vocês devem ter tido algum tempo para discutir mas eu então vou falar eu vi ali que alguém comentou sobre aumentar um D6 por nível é uma possibilidade o problema é que você repare repare comigo você tem uma taxa de pontos de vida crescentes você vai aumentar um D6 por nível nível de que? porque 3DT não é baseado em níveis 3DT é baseado você vai colocando XP nos seus personagens você vai criar um novo modelo de níveis você vai criar uma nova forma você repara que está ficando muito complexo só de falar isso você vai calcular a média de todos os atributos você vai determinar que a cada tanto XP você aumenta um nível você vai ter um atributo extra para aumentar o dano isso tudo eu pensei por exemplo mas a minha resposta para o 3DT era somar o dano de habilidade a habilidade ao dano em alfa isso é mais ou menos feito só que ele é feito sempre ao ponto de que a habilidade se torna o atributo mais forte do jogo o que eu proponho o que eu propus foi você faz o teste de ataque baseado em força e poder de fogo contra a armadura se você superar o cara você soma a sua habilidade o que acontece nesse exato momento você vai ter um atributo que vai estar crescente dentro da escala que é a habilidade causando um dano extra que reduz essa taxa extra de pontos de vida ganhos por resistência e com isso você vai acabar com o problema da taxa de dano relacionada em 3DT esta foi a fundamentação inicial para o Ultra essa foi a base e aí a gente começou a jogar essa foi a versão 1.0 do sistema 1.0 e só vocês saberem atualmente estamos na versão 1.61D logo vai para 1.70 o que mudou tanto porque hoje o sistema é diferente de 3DT é um sistema alternativo e aí nós vamos voltar para a base para o que a gente estava fazendo no começo o começo é o objetivo qual é o seu objetivo jogos de supers que sejam rápidos simples diretos de supers anime mangá e cinematográfico então o que aconteceu a gente começou a ver falhas do 3DT nesse aspecto de ele não consegue abordar por exemplo você tem um poder específico que não existe em 3DT então começamos a criar poderes você tem outra coisa também em 3DT alpha que é uma diferença muito forte para os 3DTs antigos 3DT alpha ele tem uma mecânica que é chamada de pontos de magia para você utilizar vantagens e poderes você usa pontos de magia para não entrar também em muitos detalhes porque não dá para falar longamente sobre isso aqui mas pontos de magia é uma das coisas mais quebradas que existem especialmente se você não trabalha esses pontos de magia de maneira interessante de maneira consciente porque eles sofrem o mesmo problema da escalação da taxa de pontos de vida como a gente estava vendo o dano era constante os pontos de vida eram crescentes então se você tem uma situação que a vida ia crescer cada vez mais o dano ia continuar o mesmo as batalhas iam ser eternas pontos de magia é a mesma coisa só que ainda mais quebrado porque os pontos de magia crescem mas os custos de pontos de magia normalmente são pequenos e constantes então para você utilizar um poder relativamente um custo constante dois pontos de magia três pontos de magia o que acontece você vai ficar cada vez mais forte vai ter cada vez mais pontos de magia e com isso você vai poder literalmente gastar uma uma bangalhona de pontos de magia e desintegrar as pessoas no futuro e isso gera todo um problema de equilíbrio que é complexíssimo ainda mais quando você tem combinações que você tem um poder que é super fraco outro poder que é super forte que você vai assim e gasta tantos pontos de magia e desintegra uma pessoa então uma das decisões é não quero pontos de magia eu quero utilizar testes de atributo para usar os poderes que era como era nas versões antigas de 3D e T tanto a da casca de banana como a do 3D e T turbinado o turbinado o expandido é expandido mesmo deixa eu ver aqui eu tenho o livro é o revisado e ampliado não é o turbinado o turbinado já usava pontos de magia o revisado e ampliado e o casca de banana são as duas melhores versões de 3D e T para mim que não utilizava pontos de magia você fazia teste de atributo então foi essa a minha base então seguindo nisso aí a gente foi vendo a primeira coisa foi resolver o problema da taxa de dano fazendo como eu falei pronto resolvido começamos então a adicionar poderes ao jogo aí foi a versão 1.01 1.02 1.08 aí teve finalmente a 0.88 que foi uma mudança maior e a gente começou a ter uma mudança afastando as questões de vantagens porque aí tem uma grande questão em 3D e T 3D e T ele não permite que você tenha por exemplo personagens complexos nos poderes que você só é vulnerável a prata em noite de lua cheia e não em outros lugares isso não existe em 3D e T você também não pode colocar que seu voo só funciona enquanto você estiver falando você não pode fazer isso você não pode colocar como por exemplo um aumento no alcance de uma vantagem transformar essa vantagem em área que antes não tinha você quer dar voo para as pessoas em área isso não é possível em 3D e T então nós começamos a alterar isso e aí foi nesse momento que o sistema ele parou de ser 3D e T e aí eu tive que realmente chamá-lo de outra coisa e ao invés de ser 3D e T ele virou apenas ultra então aí nós chegamos a uma outra coisa importante de ver você já chegou numa situação em que percebeu que o sistema que você está usando como base ele não é suficiente para o que você quer fazer lembrando qual é o objetivo o objetivo que nós estamos procurando fazer é um sistema que permita rolagens rápidas simples práticas fáceis de compreender fáceis de se entender e que ao mesmo tempo ele permita jogos de heróis jogos de mangá jogos cinematográficos e o que é que nós temos com tudo isso o 3D e T ele era insuficiente para fazer as questões de super heróis ele não tinha essa possibilidade de fazer super heróis complexos porque ele tinha uma limitação muito grande de vantagem então se o 3D e T não consegue fazer isso vamos procurar um sistema que faz isso qual foi o sistema que eu escolhi mutantes malfeitores mutantes malfeitores é um dos sistemas mais interessantes para você fazer um jogo de heróis porque ele literalmente permite que você faça qualquer coisa e sem ser totalmente quebrado dá para você quebrar o sistema dá mas ele permite coisas mirabolantes e muito boas então pegando as ideias das limitações dos mutantes malfeitores e trazendo para 3D e T eu não podia mais chamar isso de 3D e T virou um híbrido de 3D e T com mutantes malfeitores e aí virou simplesmente sistema ultra continuando continuando então você vai desenvolvendo o sistema nesse caso você está colocando as possibilidades que tem no mutantes malfeitores de colocar amplificações nas vantagens e limites nos poderes e aí você vai desenvolvendo você vai desenvolvendo nesse aspecto vai chegando novas versões uma coisa importante para desenvolvimento de sistema você tem que escrever cada coisa cada mudança depois para quem tiver interesse pode falar comigo eu posso te dar o link do servidor que tem todo o desenvolvimento do Ultra que eu estou escrevendo colocando por exemplo versão 1.02 0.03 0.88 1.1 1.2 1.2.1 e cada uma delas eu escrevo o que foi mudado que nem num jogo eletrônico que nem Warcraft que nem Heroes of the Storm Dota LOL que você tem Pet Tal Pet Tal Pet Tal o que mudou você também tem que fazer isso nos seus sistemas você tem que fazer isso para você ter uma noção do que mudou e até para você poder ver o histórico do que foi sendo alterado ao longo do tempo então você vai vendo essas questões daqui a pouco que eu respondo a sua pergunta sua colocação Angelus que um sistema simples é limitado e tal não necessariamente depois eu vou comentar até como um fechamento da aula mas então continuando o sistema foi sendo desenvolvido sempre mantendo esses mesmos parâmetros uma grande mudança no sistema ocorreu se não me engano na versão 1.20 na 1.20 1.21 que em 3DiT existe a diferença entre força e poder de fogo que literalmente se vocês forem reparar do ponto de vista de design é uma escolha muito fraca porque força e poder de fogo servem a mesma função de design qual é? atacar causar dano é a mesma função só que força é para atacar de perto poder de fogo é para atacar de longe tem diferenças especialmente se você utilizar o manual do defensor etc força você pode agarrar força você pode usar para levantar coisas mas de forma geral o objetivo central é você causar dano atacar e inclusive como poder de fogo você ainda pode atacar de perto você pode inutilizar força e só ter poder de fogo então qual foi uma das grandes mudanças que eu fiz juntei os dois atributos em um só que é o atributo de ataque o atributo de causar dano de atacar em combate e se você quer atacar de longe você compra o modificador de alcance que é literalmente isso então o que acontece juntei já é uma mudança sistêmica estrutural onde dois atributos viraram um só já que eles tinham a mesma função de combate e aí você tinha então o atributo de ataque você tinha habilidade você tinha resistência e você tinha armadura e todos os atributos tinham uma função específica e por aí foi uma mudança também importante em relação a 3DIT é que eu coloquei nivelações nas perícias as perícias vão de 1 a 5 e você pode comprar cada perícia em separado pagando 1 ponto de XP também só para apontar para quem conhece 3DIT em 3DIT você tem XP na casa de 1 a 2 dígitos no máximo 10 XP 8 XP no Ultra eu multipliquei por 10 a mesma coisa só que os valores são multiplicados por 10 para permitir uma maior especificação das coisas então são mudanças também necessárias e importantes e aí nós estamos vendo o sistema está mudando para que? ah você está fazendo mudanças aleatórias você está fazendo mudanças que não fazem sentido? não tudo está caminhando para o que? nós tínhamos dois atributos que não precisavam existir não precisava existir força e poder de fogo e só fazia confundir as pessoas para que você quer ter força e poder de fogo? tenha um atributo diga ataque acabou qual era o objetivo? um sistema simples e um sistema que possa jogar super anime manga etc então ficou simples? ficou funciona? funciona então estamos dentro do nosso objetivo e caminhando com o desenvolvimento do sistema a versão 1.3 ela mudou bastante as coisas por que? aí nós vamos estamos caminhando para a questão de design e aí entramos em umas minúcias específicas nós estamos jogando com cenários de super cenários de heróis todos os heróis tem problemas de forma geral é uma coisa assim geral de todos os sistemas de heróis o drama heróico de você conviver com sua vida mundana com você caminhando para você ter os problemas de manter sua vida familiar sua vida amorosa o famoso Peter Parker a questão do Peter Parker de conseguir manter sua vida com Mary Jane manter contato com a Tia May e por aí vai então o que acontece muitas das desvantagens elas não tinham relevância para o personagem para os poderes do personagem e a versão 1.3 o que ela fez ela tirou todas as desvantagens que não afetavam diretamente os poderes do personagem então por exemplo má fama inculto desvantagens emocionais como psicopata depressivo melancólico tudo isso foi retirado somente as desvantagens que interferiam diretamente nos poderes permaneceram e isso aí é porque o que nós estamos querendo fazer lembrem-se é o objetivo que determina o encaminhamento do desenvolvimento da RPG e qual era o nosso objetivo o nosso objetivo era fazer um sistema para super exânimo emangá então o foco é em desenvolver a ficha para permitir esses poderes então as coisas que não estão relevantes elas foram retiradas completamente não agora existe uma seção na ficha que são os problemas então a má fama ainda existe o inculto ainda existe a depressão ainda existe como um problema do personagem ela não só te dá mais pontos não há não há relevância para usar pontos porque os pontos eles existem para comprar os poderes então depressão má fama essas coisas sociais psicológicas entram como problemas para você interpretar seu personagem mas não como um aspecto mecânico que interfere nos seus poderes e com isso nós caminhamos então nessa versão 1.3 teve essa mudança a versão 1.4 ela teve também a 1.4 e a 1.5 elas foram aperfeiçoamentos disso então nós começamos a ter mudanças maiores nos aspectos do que você pode colocar de desvantagem de vantagem dentro das suas fichas então você pode colocar você pode ter um poder que por exemplo você pode ter um ataque paralisante que você compra alcance área e pode botar ainda por exemplo sutil as pessoas não podem perceber seu ataque não conseguem perceber a utilização dos seus poderes você pode colocar por exemplo remoto o seu poder só funciona depois de tanto tempo você pode ativar o seu poder remotamente você pode botar contagioso o seu poder funciona como uma doença então quando você paralisa alguém pessoas próximas serão adoentadas e poderão também ser paralisadas esse nível de coisa foi sendo permitido da mesma forma limitações gatilho você precisa de uma transformação que demora um turno isso você pode você precisa de uma coisa como uma anátema quando você está diante de determinada situação seus poderes não funcionam tudo isso foi sendo adicionado lembrando porque virou um híbrido entre 3D e T e mutantes sumalfetores e aí a versão atual do sistema por enquanto a versão 1.6 já está sendo trabalhada a versão 1.7 na 1.6 foi colocado a questão de percentual nas desvantagens porque antes as desvantagens tinham custos fixos por exemplo você tem lá um gatilho de transformação esse gatilho ele é menos 5 pontos ok então assim que você fecha esses menos 5 pontos acabou esse gatilho não tem mais porque você se preocupar com ele qual era o grande problema o grande problema é que você tinha uma situação e essa é uma situação muito esotérica assim de falar até bem complexa mas eu vou tentar resumir de maneira bem rápida aqui quando você está desenvolvendo um sistema especialmente sistemas relacionados a combate jogos de heróis jogos de luta você tem que tentar você tem que criar o seu sistema para que ele tenha uma linha que faça sentido em nível baixo e em nível alto o sistema não pode quebrar você tem que fazer suas simulações com personagens iniciantes personagens avançados e personagens mestres um sistema ele não funciona se ele só funciona em uma única escala a menos que você só queira emular em uma única escala como objetivo lembrando nosso foi fazer um sistema que fosse meio genérico que pudesse ser usado para vários tipos então não podia ser somente numa escala ele tem que funcionar para heróis cinematográficos de nível baixo Matrix no primeiro filme ele tem que funcionar para jogar uma campanha de surfista prateado como um arauto de galactos enfrentando criaturas que destroem planetas Dragon Ball ele tem que funcionar em todas as escalas o que estava acontecendo com desvantagens fixas vamos lá sua transformação te dá 5 pontos negativos para você poder gastar extras em nível baixo com um personagem de tipo 20 pontos 30 pontos esses 5 pontos valem 1 sexto da ficha dele é coisa pra caramba porém para um personagem de 300 pontos 400 pontos um grande herói um herói de nível global esses 5 pontos valem nada então você tem uma situação muito ruim onde você tem uma desvantagem as desvantagens de pontos fixos elas são insignificantes no nível alto e são extremamente fortes no nível baixo então qual foi a saída na 1.6 as desvantagens são relacionadas a percentuais então por exemplo o gatilho lá é baseado em 10% do custo então se você teve um custo de 20 pontos de XP você vai ganhar 2 pontos de XP de volta se o seu custo foi de 200 XP você vai ganhar 20 XP de volta isso é é a base para poder funcionar porque agora em nível baixo você tem um personagem você tem uma desvantagem que confere por exemplo 10% de 50 vai ser 5 XP para um personagem lá com 300 pontos 10% de 300 você é 30 a taxa permanece a mesma a escala permanece do nível baixo ao nível máximo e o jogo permanece funcional então essa foi a grande mudança da 1.6 entre outras mudanças mecânicas mas aí só se eu falasse especificamente do sistema Ultra isso não é muito relevante para a aula e agora estamos caminhando para a versão 1.7 que é adicionando mais poderes adicionando mais coisas e equilibrando as funções então já indo para o fechamento dessa aula como é que você faz um sistema de RPG o resumo dessa aula é o seguinte você primeiro tem que ter um objetivo esse objetivo é quero um tipo específico do que você está procurando com um jogo quero mais focado em jogo mais focado em interpretação mais focado em narrativa e aí você tem também a questão temática eu quero simular um tema específico eu quero simular o medieval mas medieval o que? medieval de fantasia alta medieval de fantasia baixa etc você tem esse primeiro ponto que é o objetivo segundo ponto depois do objetivo qual é? você tem que procurar sistemas que já existam e trabalhar sobre eles procurar sobre eles e sobre sistemas que já existem você tem que lê-los completamente ver versões antigas ver o que pode mudar e tal ser esse sistema básico para você é ótimo não precisa mudar mais nada precisa mudar alguma coisa então nós vamos para a parte propriamente do design e no design você começa então a ver o que você não gostou quais são as saídas e o que você pode fazer se isso não bastar você pode sempre procurar outros sistemas um segundo um terceiro um quarto vai juntando e vai vendo o que pode ser feito e aí você tem o desenvolvimento das questões como vocês como basicamente foi procurado e vamos ter então terminando deixa eu ver aqui essas perguntas que foram feitas infelizmente o Angelus ele saiu então não adianta eu responder a pergunta dele que ele não vai ouvir é só falar para vocês que é possível ter um sistema simples e também complexo que o Ultra ele permite isso por exemplo ele é um sistema extremamente simples de jogar esse sistema que eu estou fazendo mas quanto mais você aprende ele mais você pode elaborar é um dos poucos sistemas assim que ele é muito simples de jogar qualquer um pode aprender a jogar em 5 minutos porém você pode aprendê-lo e virar um mestre nele é tipo o xadrez é tipo é xadrez é relativamente complexo no começo mas o xadrez ele tem regras básicas uma noção bem básica você tem que tomar o rei do outro e tem os movimentos das peças normal você pode ensinar uma pessoa a jogar xadrez em 5 minutos mas o xadrez ele tem um teto de habilidade infinito esse é um objetivo e normalmente você tem que procurar um sistema muito simples fácil de aprender que qualquer um pode começar jogando mas que quanto mais você joga mais você aprende e quanto mais você aprende melhor você fica então alguém quer fazer uma colocação final antes de eu terminar a aula? se não então eu agradeço pra quem ouviu eu vou disponibilizar os vídeos quem tiver interesse tem tudo lá no outro servidor que eu não posso postar link nesse quem tiver interesse fala comigo eu te mando o link do servidor pra vocês até poderem ver o Ultra sim o Ultra funciona pra qualquer nível de jogo inclusive pra realismo você pode jogar um cenário realista inclusive eu vou primeiro trabalhando pra terminar o sistema e depois eu quero fazer os cenários cenário low fantasy cenário de investigativo investigativo supranatural pós apocalíptico cyberpunk então ele funciona em qualquer versão quem tiver interesse fala comigo que eu mando por mensagem porque eu não posso mandar links nesse servidor e aí eu mando o link lá do servidor onde tem o sistema Ultra e também os vídeos que eu explico sobre 3DIT e que eu explico mais elaboradamente sobre esses aspectos de 3DIT e também posso mandar o 3DIT da casca de banana também se tiverem alguns colegas que queiram saber mais sobre o game design e tal é só falar comigo que eu mando o link pra eles também e eu espero que vocês tenham gostado de forma geral também já falando sobre isso eu também dou aulas de latim gratuito mesmo que só que é em outro servidor quem por algum motivo tiver interesse em latim pode falar comigo que eu também dou aula de latim mas é isso espero que vocês tenham gostado quem tiver também ideias pra outras aulas que eu posso dar só falar e é isso aí vou terminar então a gravação